Meu nego, hoje nós vamos montar o PC Gamer mais barato do Mercado Livre. E cara, não só o mais barato, mas um dos melhores custos-benefício pra você que quer comprar um PC no Brasil com garantia e ainda parcelado pra 10 vezes sem juros. Caralho, cozinho! Então, a oferta tá muito boa e principalmente lá no Mercado Livre a gente tá tendo uma concorrência muito grande entre vários vendedores pra ter preço, pra ter condições melhores até mesmo de pagamento. Então tá legal pra gente conseguir preços com preço mais baixo e ainda o Mercado Livre, cara, tá entregando muito, muito rápido. Até mais rápido do que o próprio Correios. Então a galera tá me perguntando muito sobre o Mercado Livre se vale a pena montar PC lá, como é que funciona, se é confiável. E hoje a gente vai montar o PC Gamer mais barato e talvez um dos melhores pra você comprar no Mercado Livre. E é porque é mesmo! Mas antes da gente começar, já vai deixando aquele likezão, ó, monstruoso. Se inscreve no canal e vamos lá pra mais um vídeo do Yuri Indica. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? Zivizimão? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$55? Hã? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVG Mall. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$55, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Galera, estamos aqui dentro do Mercado Livre. Aqui é o site do Mercado Livre, como vocês podem ver, ó. Minhas últimas pesquisas foi sobre notebook, porque eu comprei um notebook no Mercado Livre. Pois é, comprei. Tá lá em cima, deixa eu pegar ele pra mostrar pra vocês. Bom, rapaziada, eu comprei esse notebook aqui, é um Ideapad Gaming 3, tá? E, mano, eu moro no Nordeste e eu fiquei surpreso, porque ele chegou em um dia. Comprei num dia e chegou no outro. Eu achei sensacional isso, eu não tô acostumado com isso. Mano, doideira. Pelo que eu entendi, o Mercado Livre tá entregando muito rápido, tá? Mas, enfim, pessoal, vamos começar a procurar as peças. Vamos procurar aqui ao vivasso. Eu tenho em média, mais ou menos, quanto eu quero gastar e qual configuração eu quero procurar aqui. E lembrando que esse PC vai dar pra fazer de tudo. Seja jogar, estudar, trabalhar, diversas outras atividades. E também a gente vai ter, né, uma configuração mais recente, nova mesmo, né? Produtos novos, mas que tem também uma margem muito boa pra upgrade. Então a gente monta esse PC hoje e depois consegue fazer upgrades ali. Colocar uma placa de vídeo mais top, um processador mais top, né? Que vai garantir por muitos anos que você consiga ainda ficar com esse PC só dando alguns ups. Que demais! Mas, enfim, pessoal, ó, pra gente ter um PC mais novo, né, de uma nova geração, eu preferi pegar um Socket M4. O processador que eu imaginei foi esse aqui, ó, o Ryzen 5600G. Ó, a gente encontra vários preços aqui, começando por 889, inclusive é o mais vendido. Esse aqui, ele tá num preço legal porque a gente tem que ver que ele tem frete grátis e ele parcela até 10 vezes sem juros. O legal, como eu disse, do Mercado Livre, né, no início do vídeo, é que a gente tá tendo uma concorrência muito grande entre os próprios vendedores. Então, vai ter vendedor aqui, cara, que vai colocar um preço menor do que esse aqui, né? Porque o outro vendedor, ele tá com preço maior. Então, assim, fica essa concorrência de vários vendedores tentando vender seus produtos. Ó, se a gente der uma baixada aqui, galera, a gente vai ver vários anúncios. Aí, eu acho que dá pra achar anúncios, tá? Aqui, ó, já achei mais barato, ó, 5600G, 810. Só que esse aqui, ó, tem o nome OEM. OEM é quando não tem o cooler, tá? Que vem apenas o processador. Eu quero um que já venha o cooler, porque acaba que o cooler, né, ele sai num preço muito bom, né? O herculezinho dele é original. Então, vamos ver se a gente acha na casa dos 800 reais já com cooler. Olha só, achei a 794, com 100 vendas, frete grátis. Mas esse aqui, ele não tem cooler, ó, sem cooler. Eu quero um com cooler na faixa de 1800 conto. E, galera, esse Ryzen 5 600G, ele é um processador muito interessante, tá? Ele tem um nível de processamento ali acima do Ryzen 5 1500. Só que o ponto mais legal dele é que ele tem uma Vega 7, que é uma placa de vídeo integrada ao processador. Então, nesse caso que a gente quer economizar, a gente vai usar a placa de vídeo do próprio processador. E é legal que ela roda bastante jogos. Até mesmo jogos atuais aí, a gente vai conseguir rodar nela, tá? Então, é uma opção bem legal aí de processador barra placa de vídeo em apenas um produto. Bom, vamos ver se eu acho aqui um Ryzenzinho mais barato. Galera, o anúncio que já tem o cooler mesmo, que tá mais em conta hoje, é esse de 889. Então, já vem o processador e já vem a refrigeração, não. Então, já vem o processador e também já o Hercooler. Então, vou levar esse. Vou até adicionar aqui o carrinho. 889, já com frete grátis e também parceleia até 10. Agora, a gente precisa da placa-mãe. Placa-mãe que é compatível com esse processador, são as placas mais, por exemplo, mais em conta, né? A320, A520, B550. Essas três aí têm bons preços. E vamos ver o que a gente encontra. Que tal um A520? Vamos ver aqui se a gente consegue com um A520 no precinho. A520 já vai ser um produtinho um pouquinho mais caro. Ó, 426. Essa aqui, ó, um pouco mais barata. 450, 500. B550 vai ser mais caro também, né? Ó, já sobe um pouco o preço. Talvez a gente consiga encontrar, às vezes, num precinho bom também. Mas a placa-mãe, já que vai ser aceitável, vai ser a mais barata possível, vai ser a A320M. Então, vamos ver. Acho que a escolha mesmo vai ser a A320, ó. A gente já consegue ver uma diferença de preço. A A320M aqui dessa marca, da Manser. 319 reais. Talvez a gente leve essa mesmo, porque é a mais baratinha e ela já vai funcionar perfeitamente com o SYNC 600G. E também vai ter, né, margem para upgrades também em outros processadores. Então, é legal, né? Qual que é a A320 que seja, pelo menos sendo compatível. Olha só, pessoal. Essa A320 aqui é da marca Manser. É uma marca da Pichal. Eu já tenho produtos da Manser aqui. Fonte de alimentação, gabinete. A marca é boa, tá? Ela tá saindo 319 reais com frete grátis, tá? Então, ó, ela já tem até entradazinha para o SSD NVMe. Então, a gente pode usar um SSD NVMe. Tudo bonitinho e vai funcionar perfeitamente com o nosso SYNC 600G. Inclusive, ela tem até duas entradas de vídeo. Dá para usar dois monitores direto no processador, né? Direto aí no PC, né? Sem parque de vídeo dedicado. Agora, chegou o momento da gente achar uma memória RAM. Então, vamos procurar aqui. Então, vamos pegar 16 GB de memória, né? 2X16 para a gente fazer... Eu botei errado. Não é 32. É 2X8. Eu coloquei 16, mas 16 é 32 e não 16. Ó, vai ter várias memórias aqui. São várias opções, né? Aqui o negócio do lance do Mercado Livre, cara, é que você tem que dar uma garimpada para ver o que você acha. Lembrando, pessoal, que para facilitar a vida de vocês, caso vocês tenham interesse em alguma peça dessas ou até mesmo em pegar o PC completo, na descrição do vídeo eu sempre deixo uma planilha com toda a configuração, com todos os links confiáveis. Não só esses links aqui, mas também outras recomendações. Às vezes você quer comprar uma configuração semelhante a essa aqui, mas você quer uma fontezinha melhor ou até mais barata. Então, a gente deixa na descrição e também no comentário fixado essa planilha com todas as recomendações para vocês pegarem. Ó, galera, eu achei uma memória RAM aqui barateza, tá? Essa aqui é uma memória RAM da própria Asgard, que é uma memória vendida na China, né? Provavelmente eles importam aqui e revendem. Ela está saindo em R$234,00, então está um preço muito bom, até mesmo aí para um produto que a gente está no Brasil. Isso aqui é preço de China, velho, R$200,00. Está barato pra caramba. São memórias de 3.200 MHz, 16 GB, duas memórias de 8 GB. Inclusive, eu tenho essas memórias aqui, tá? Ô, editor, dá um zoom aqui, ó. São essas memórias, tá? Muito top, né, velho? Topzeira, funciona perfeitamente, já vai dar pra usar. Então, vamos usar ela, R$234,00. Agora, galera, vamos procurar o armazenamento. Vamos ver se a gente encontra um SSD de 1 TB, por exemplo, né? NVMe, já que essa placa mãe já pega NVMe. Vocês podem pegar um SSD de 512 GB, 500 GB, 1 TB. Acho que 500 GB já é o essencial, 1 TB. Eu acho que é melhor sobrar do que faltar, né? Já aparece aqui pra mim, ó, que esse aqui é o mais vendido. Talvez seja um dos melhores pra gente pegar aqui, ó. Tá saindo R$275,00, é essa versão aqui, que é da Kingston. Eu já testei esse SSD, inclusive. A própria Kingston me mandou. Esse aqui é o modelo NV2, modelozinho top. Tá R$275,00, 1 TB baixo, então acho que tá um preço bem legal também. Tem outras opções aqui, mas sendo sincero, conhecendo já do mercado de hardware, etc. Aquele preço ali tá bem interessante, então vamos nele mesmo. R$275,00, frete grátis, tá? E é um produtinho top, né? Então já vai dar pra usar no nosso PC. Vou botar no carrinho aqui. Agora a gente falta apenas fonte de alimentação e também gabinete. Uma fonte de 400 watts, pessoal, já leva tranquilo aí essa configuração. Eu recomendo que você pegue pelo menos 500 watts, ou até mesmo 600 watts, se você poder gastar um pouquinho mais. A diferença é entre fontes de 400 e 500, 600, dessa mesma faixa de custo-benefício, né? Tipo, 800 plus bronze e tal, de uma marca conhecida, elas vão ser bem semelhantes. Então acho que não compensa pegar 400, pega 500 ou 600 watts. Mas não é nem isso, é mais por conta do upgrade, né? Então, por exemplo, a gente tá montando um PC sem placa de vídeo, com a placa dedicada do processador, só que se você já pega uma fonte de 500 ou 600, você vai ter uma margem muito legal pra você colocar, né? Uma placa de vídeo topzera. É verdade. Então imagine que você coloque aí, no futuro, pegue um RTX 3070 usada, né? Que consome um pouco mais, ou até mesmo um RX 7600, né? Então você já não precisa trocar fonte. Já dá pra usar com esse processador, já dá pra usar com toda essa configuração, vai fazer apenas o upgrade na placa, e você não vai precisar trocar fonte, já pegando uma fonte bacana agora. Cara, se a gente pesquisar aqui, fonte, eu acho que o fonte de 80 plus é o nome que a gente deve pesquisar. É claro que não se pega fonte de marca desconhecida, vai ter aqui umas marcas nada a ver, ó. D, E, PC, D, Mix, não sei o que, isso aqui não é bom. Ó, o Gimimax aqui tá com preço ok, eu já tenho essa fonte aqui, é boa. Ó, tem mais uma Gimimax aqui, ó, GP750. Mas, eu acho que eu vou pegar aquela Mancer, tá? Aquela marca Mancer, eles têm uns preços bons aqui no Mercado Livre, eu já conheço, tá? Que é aquela marca da Pichal, que inclusive a gente tá pegando a placa mãe da marca deles, tá? Então, vamos procurar aqui, é, fonte, 80 plus Mancer. Ó, já aparece aqui, 500 watts, 255 reais, preço muito bom. É, 600 watts, 343, 400 watts, 217. Vocês estão vendo a diferença, ó, 217 para 255, vale muito mais a pena pegar essa aqui de 500 watts pela diferença aí de preço. Vamos ver aqui quais anúncios tem dela, pra ver se tem mais em conta. Vou procurar aqui por 500 watts, acho que 500 watts já tá de boa pra gente. E aqui, galera, ó, aparece 255 reais, 259. Então, vai ser essa mesma aqui, ó, 255 reais, fonte da Mancer, modelo Thunder 500. Já tem 80 plus Bronze, se não me engano é 1 ou é 3 anos de garantia. Então, assim, é uma fonte que tem um custo-benefício bem interessante. Seleciona a voltagem aqui, ó, tem frete grátis, passa ela até 8 vezes sem juros, é uma adicional ao carrinho. A única coisa que falta é apenas um gabinete, tá? Gabinete, basicamente, cara, a única coisa que falta mesmo é só o gabinete. Gabinete é aquela coisa que você mesmo tem que escolher, porque eu não sei qual é o seu gosto pessoal. Às vezes você gosta de um gabinete rosa, um gabinete que tem as fãs lá em cima, lá embaixo, não sei o quê e tal. Designer, véi, é você que escolhe. Então, na descrição do vídeo, né, eu vou deixar vários gabinetes que vocês podem escolher, gabinetes que eu já conheço, que são bons. Mas vamos pesquisar aqui por gabinete gamer e ver o que aparece, ó. Acho que um gabinete na faixa de 200 reais ou menos seria o ideal. Tem um gabinete quadradão, que são muito bonitos esses modelos aqui, mas não é o que a gente procura, né? É um produto mais barato que a gente tá procurando. Então, vamos pro mais barato, tá? Tem uns produtos aqui dessa marca, TGT, que também é da Pichal ou Amancer. Eles têm um preço bom, ó, tipo 140 conto, só que eu quero um gabinete já com fonte embaixo. Então, esse aqui não serve. Então, mano, é questão de procurar, ó. Tem outro aqui da TGT, ó, 194. Esse aqui já serviria. Então, mano, é só esse lance mesmo de ir procurando, que uma hora você vai achar um gabinete legal. Ó, esse aqui, ó, Dario Cool tá bonito. Só que eu quero um gabinete de 200, então, ó, achei um legal. Ó, 180 reais, Dark Flash DK100, da marca Aigo, tá? Esse é um gabinete já que eu conheço. A gente já mandou lá no grupo de ofertas, né, que o Yuri Indica. Que, inclusive, caso você não conheça, eu tenho um grupo de ofertas, cara. Na verdade, é um grupo onde a gente manda notícias, quando tem uma notícia interessante. A gente manda também ofertas, principalmente. Então, a gente faz você economizar bastante, você estando dentro do nosso grupo. Primeiro link na descrição, você consegue acessar o nosso site, que lá tem um link, né, pra você entrar aqui dentro do Yuri Indica, né, onde a gente tem muita coisa legal, cara, muita coisa legal mesmo. Recomendo demais que vocês entrem aqui. A gente manda oferta todos os dias de diversos produtos, tá? E, cara, tenho certeza que você vai acabar economizando se você entrar aqui no nosso grupo. A gente já tá com quase 93 mil membros. É legal você participar, porque você vai acabar pagando mais barato em qualquer produto que você imaginar, quando a gente fala de tecnologia. Pessoal, ó, pra gente fechar o PC, apenas o gabinete faltava R$181,00, com frete grato já. Esse aqui é um iGuzão, eu achei bonito esse gabinete, então esse aqui é o que eu escolheria. Vou botar aqui no carrinho. E vamos finalmente ver quanto dá o total dessa configuração. Na hora que eu ia dar o total da configuração, o vendedor tirou o anúncio aqui do processador, velho. Ou seja, eu vou ter que procurar outro processador, anúncio pausado. O vendedor me quebrou aqui agora, eu vou ter que procurar outro processador e dá peste. É, rapaziada, eu vou ter que pegar esse aqui sem cooler, R$794,00, vou adicionar o carrinho. E agora a gente vai ter que procurar um cooler pra poder finalizar o PC. Mas é aquele lance, né? Você pode pegar um já com cooler, ou sem cooler, como eu vou pegar aqui agora. Mas, ó, vamos procurar aqui por air cooler. Eu quero aí um na faixa de no máximo R$100,00, que já vai segurar isso aí. É o nosso processador. E eu já tenho experiência com esses aqui, ó. Com esses Redragon Tears, são bons, mas eu quero mais barato, velho. Vamos ver se a gente encontra ele por R$99,00. Ó, tem esses aqui, mas eu acho feio, velho, esses WQs aqui, não gosto não. Opa, achei aqui um legal, ó. R$99,00, a Redragon Tear. Vamos abrir ali e vamos dando uma olhada. Às vezes a gente acha uma outra opção também, que pode ser interessante, né, ó. Galera, o hercule que eu achei foi esse Redragon Tear aqui, azulzão. Tem azul, vermelho, RGB. Eu gosto desse aqui. R$127,00, parcela no cartão, sem juros. Férias grátis também, então eu vou estar escolhendo ele. Porque, infelizmente, o nosso vendedor, ele simplesmente decidiu tirar o anúncio do ar lá do 5600G que já vinha com cooler, então vamos ter que pegar esse. que tá saindo por R$2.260,00. Porém, tem um frete aqui que não era pra ter, né, que era pra estar com frete grátis. Que são essas memórias aqui, ó, que era pra estar com frete grátis, tá? Então tá R$2.260,00, tem que se ligar nisso, que às vezes você tá pagando um frete que você não deveria pagar. Tá dando frete aqui e provavelmente vai ser essas... Ih, rapaz, não. É o SSD. Então nós vamos ter que arrancar esse SSD e botar outro, velho. Eu vou excluir ele aqui e eu vou colocar outro nessa mesma faixa de preço que a gente não vai ter esse frete aí pra pagar. E o PC vai sair pra uns R$2.100,00, né, que é a ideia. Então vamos lá atrás do SSD de 1TB, novamente. Ó, meu patrão, achei aqui R$283,00 o mesmo SSD, tá? Vamos ver se ele vai dar frete ou não. Ó, agora deu frete grátis. Nosso PC está finalizado. Ainda bem. Pessoal, R$2.196,00, esse computador aqui, com todas as peças novas, Hercule diferenciado, 1TB de SSD, tudo bonitinho, tudo novo. Daria pra economizar mais ainda, se a gente botasse um gabinete mais barato, se a gente pegasse o processador sem o Hercule, se a gente colocasse até um armazenamento de 500GB, ele estaria basicamente por 2 conto aí. Mas eu prefiro colocar umas coisinhas a mais, sai um pouquinho mais caro, mas fica fino do fino. Então, o nosso PC Gamer do Mercado Livre, precisão barateza, tá saindo hoje por R$2.200,00, nessa faixa de 2 a 2,200, tá? E, cara, lembrando que é uma configuração fenomenal. Aquela configuração que você vai conseguir rodar de tudo, de boaça. É claro que você não vai rodar o Dungeon Fills Part 1 no alto, no ultra, talvez ali uns 720p low, né? Jogos aí mais novos, assim, talvez tenham um pouco de dor de cabeça pra poder rodar muito bem. Mas a maioria dos jogos aí, um CSGO, um Fortnite, um LoL, e dentre outros e outros jogos, vocês vão conseguir rodar de boaça com essa configuração, tá? Falo isso porque eu já testei essa configuração. E, inclusive, esse vídeo aqui é um vídeo de orçamento, mas se vocês quiserem esse PC, a gente pode fazer. Uhul! Eu vou pedir, se esse vídeo aqui tiver muito comentário, eu vou comprar todas essas peças. Então, a hashtag que você precisa comentar é a hashtag PC do ML. PC do ML. Sobe a hashtag PC do ML que eu vou ver lá nos comentários. Se tiver muito comentário disso, eu vou comprar essas peças e a gente vai trazer, ainda nessa semana, esse mesmo PC. Que é o PCzão de 2 mil reais do Mercado Livre, ou melhor, né? O PC mais barato do Mercado Livre, o PC mais custo-benefício. Ah, e ele tem mais barato? Tem. Mas eu falo de PC, realmente, que faz sentido você pegar com peças novas e que vão rodar os jogos e que vai realmente ter um custo-benefício legal, porque você vai ter dor de cabeça com um PC como esse. O legal desse PC é que você vai ter imagem pra fazer upgrade na placa de vídeo no futuro, talvez até trocar o processador pra um bem mais... Mas eu ia falar mais melhor, mas não é assim, né, meu nego? Um processador melhor, né? Um processador top. Um 5700X, por exemplo, ele roda, sim, em A320, né? Então, é um processador de um nível muito acima e ele vai rodando essa placa-mã e toda nessa configuração. Pessoal, então é isso, ó. Todas as peças vão estar na descrição do vídeo, tá? E lembrando, mais uma vez, esse PC dá pra rodar de tudo, tá? De tudo mesmo. De um PCzinho topzera. E sobe a hashtag PC do ML pra gente trazer esse PC na prática testando pra vocês aqui no canal. Tamo junto, pessoal. Link de todas as peças está na descrição do vídeo. Esse é o PC que eu montaria hoje no Mercado Livre, tá? E sem dúvidas, uma ótima configuração pra você pegar no Brasil, nova, com garantia e com a maioria dos produtos parcelando no cartão. Tamo junto. Comenta aí, hashtag PC do ML e também comenta o que você achou. Esse aqui é mais um vídeo do Yuri Indica. Vou ficando por aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho